e fala pessoal tudo bem com vocês bem-vindos a mais um episódio do nosso nerd aos 4.0 nerd aos 40 ou como você quiser chamar esse canal que é aquele canal que ninguém tá nem aí né é só alguns amigos meus que assistem de vez em quando eu tenho um espectador novo é se você é novo aqui seja bem-vindo e se você não está preparado para o tipo de vídeo de hoje então é melhor que você nem continue daqui porque hoje o papo vai ser longo hoje nós vamos falar de um dos personagens que eu mais gosto né é a em todos esses anos que eu gosto de quadrinhos os quadrinhos desde os anos 90 né então já tem uns 30 anos que eu sou assinado com esse personagem e eu já coleciono outros personagens outros lançamentos desse personagem que é o lobo o caçador de recompensas da DC que é o personagem que rivaliza com superman é em termos de força é um personagem extremamente satirizado né ele foi criado é para satirizar personagens como Wolverine justiceiro né personagens como o dedo de pulsa um cópia dele ele teve um auge nos anos 90 e tem umas histórias que são consideradas clássicas até hoje nos quadrinhos como Lobo estar morto é o último que zarniano lobo no um lobo versus máscara enfim né isso aí já vira o papo até para outro vídeo e a novidade aqui é que é o lobo ele não é um personagem que sai personagens aí figuras com frequência se a gente for olhar todos esses anos de lançamento de colecionáveis pode se contar no dedo quantas figuras já foram lançadas pelo é do lobo né tem aquelas duas pessoas da DC Direct que são sem articuladas né hoje em dia eu nem as tenho mais porque a elas estão muito defasado eu gosto de ter os melhores né e eu já não curtia tanto aquela escultura meia agachada deles né mas há quem gosta é o lobo da San Diego Comic Con pela Matel depois o o bafo da Matel também depois o lobo da Storm depois a Macfarlane lançou um lobo que não ficou muito legal muita gente pegou ele para customizar e e finalmente ela acertou a mão em um lobo e acertou mesmo né eu vou falar aqui os prós e contras de 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 daqui né agora é o o maior pró né foi uma coisa que nunca foi lançada e ele lançou nesse pack né o McFarlane lançou nesse pack que foi a moto especial do lobo né a Space Hog né vou falar um pouquinho dela aqui também para vocês por isso que eu tô falando que esse vídeo vai ser longo então se você curte o lobo quer saber mais sobre o lobo você está no lugar certo mas se você não é tá com muita paciência você pode ir adiantando para ver as partes que você mais quer e enfim certo bom é primeiramente eu vou mostrar a caixa que é essa daqui a infelizmente a minha caixa ela veio bastante amarrotada é como vocês podem ver aqui né ela ela veio nesse lado aqui é embaixo tem o manualzinho assim de como você monta é todas as imagens estão bem envernizadas a minha veio extremamente amassada por causa do correio a moto ela vem dentro de um plástico e com uns papelões de divisórios para meio que protegê-la felizmente ela veio toda amassada mas não aconteceu nada aqui de lado só tem escrito DC Comics Multiverse Lobo Space Hog Liga da Justiça América é uma versão do que que eles chamam de Black Label né que é uma versão que parece ter um capricho a mais da McFarlane e vem a Space Hog aqui dentro né a moto aqui dentro e o lobo e as e seus acessórios eles vêm dentro de um plástico dentro dessa caixinha que não tem nada vem dentro dessa caixa né vem dentro de um plástico cada um vem dentro de um plástico lacrado né uns com durex outros realmente lacrado mesmo e é isso não vou nem ficar muito aqui com a caixa né o problema o problema é o seguinte ah pô Washington você guarda a caixa né e tudo mas né é aquele negócio né foi uma figura cara não foi muito barato né eu acho que 80 dólares 60 70 70 70 80 dólares em média que tá custando essa figura para um brasileiro não é barato então eu acho que você pelo menos ter a opção de querer ou não guardar a caixa né vai vai de cada um né já que você pagou um preço e não foi lá o mar de rosas né enfim nesse pack não vem aquela fichinha do lobo igual vem naquelas nas embalagens do do McFarlane não vem né aquela fichinha quem quiser vai ter que comprar a versão anterior do lobo né que vem ele sozinho e aqui vem o seguinte vem os mesmos acessórios né aquele gancho com não é corrente vem uma borracha vem uma borracha é simulando a corrente o peso da corrente você pode encaixar ou não uma coisa que eu reparei é que a mão tá mais macia a do lançamento anterior ela era muito dura né então eu acredito que fizeram de um material mais macio para poder encaixar fácil os acessórios nas mãos dele ele vem com essa guitarra que claramente imita de um estátua premium format apesar de que dentro na parte de trás tem essas partes oca eles ainda se deram trabalho de fazer um logotipo lobo aqui eu penso em dar uma cimentada com uma massa dura epóxi ou algo assim e tampar essa parte aqui mas lembrando que esses dois buracos aqui são em caixa para que ela fique ali bonitinha na base você pode olhar que tem uma estátua da estúdio prime eu acho que tem uma guitarra assim acho que eles fizeram inspirado né agora ele vem com essa rede aqui olha é em visto da última vez que foi lançado a rede que veio nele essa daqui tá excelente um sorriso sarcástico tá bem pintada né você pode ver que tem a pintura até mesmo da gengiva lá os dentes e ao contrário do que aconteceu na outra versão também é que a cabeça ela não veio de uma cor diferente do tom de pele dele né é uma coisa que notei também é que esse tá muito mais fácil de mexer mesmo com articulações firmes ele não tá soltando essa parte aqui coisa que é crônica no outro vou até mostrar aqui né é essa parte aqui soltava à toa no outro e nesse que agora não tá soltando mais eu tenho um ódio de perda de figura fica aí nos pedaços o formato do lobo é realmente o lobo rebuff dos quadrinhos você pode olhar lá que desde a época dos quadrinhos death metal eles desenham ele exatamente com essa mesma joelheira essa mesma caneleira esse mesmo cinto e até a jaqueta certo certo vem com escultura nas costas e bem pintado o beat me fanboy que é a estampa famosa do lobo né e esse veio com os rebits do cinto pintado coisa que o outro não veio direito tá tá também tá também assim pintado mas você pode olhar que atrás da bota não é pintada olha só tá da mesma cor da calça jeans dele então não pintaram as fivelas e nem pintaram a parte de trás da caneleira que é um vacilo os botões e zíperes da jaqueta também não são pintados e nem esses spikes do ombro então são coisas que eu já vou fazer outra coisa também é que esse detalhe aqui que ele tem tipo um soco ingles na lua né também são pintados de prata e outra coisa também é que as unhas do lobo são pretas né então eu não sei se é da genética czarniana ou se ele que ele que pinta mesmo como roqueiro certo e também tem esse buraco aqui na camisa que muita gente gosta de ou deixar ele mais preto né ou então colocar um sangue aqui um pouco escorrendo então ele já tem aí apresenta os esquemas para repeat mas não igualzinho o outro né acho que eu vou até pegar aqui de uma vez esse aqui é o primeiro lobo da macfave pode olhar que eu repintei né eu pintei os spikes o zíper e os botões tem um tem uma estrela na caveira do cinto não é pintada mas normalmente nos desenhos do lobo e outras figuras ela é pintada de vermelho o mesmo vale para a joelheira fiz uns respinhos de sangue na joelheira porque normalmente eles são desenhados assim inclusive até o lobo da matel que é esse aqui ó o exclusivo de 1900 de 2009 ele vem com respinhos de sangue na canela que é uma pintura de fábrica né e a bota também olha lá toda respingada de sangue é um capricho que a figura teve lá naquela época essa rede aqui não é a rede original do macfave foi uma que um amigo meu imprimiu para mim e eu coloquei e ficou essa aqui porque a rede que vem no lobo que foi lançado sozinho é muito ruim então muita gente optou de trocar note que a mão é muito dura olha estou apertando com força aqui ó e já a do novo lobo é mais flexível tá vendo olha como é que ela é de um material bem mais macio né e vocês lembram que eu falei com vocês olha só o problema crônico desse lobo aqui ou ele solta o braço assim quando ele não solta o braço desse jeito né ele solta o braço assim na maior facilidade isso me dá uma revolta na hora que porque qualquer pose que eu vou fazendo a figura né e tudo mais assim o braço solta e eu fico sem paciência né então esse aqui é o primeiro já lançado melhorado e esse aqui é o que vem a moto que não tem mais esses defeitos o braço não tá saindo daquele jeito né eu tô mexendo bastante na figura já fiz umas poses legais já tirei umas fotos o lobo é ele não dá aquele impressão de joelho gigante que os outros bonecos McFarlane dão ele posiciona bem o pé né e essa ponta articulada aqui ele posiciona bem o pé aqui na virilha como nos demais McFarlane é de um material flexível facilitando os movimentos então ele posiciona bem você não vai ter dificuldade nenhuma de criar poses ou de encaixá-lo na na space hog certo é um close aqui nessa head né olha só ela assim como a outra deixa eu colocar as duas de lado aqui assim como a outra os dedos são bem os dedos são bem os dedos são bem vai pega foco isso os dedos são bem pintados a gengiva é bem pintada o que você até assusta né quem tá acostumado a pegar McFarlane e aí sabe que muitas vezes você tem que fazer um retoque da figura o que deixa muita gente puta da vida e só que já tem umas pessoas que eu acho que já até acostumaram certo eu não sei se eu acostumaria com isso apesar de que eu tenho algumas figuras McFarlane mas não é a figura que eu pego o tempo todo eu tenho só as que me interessam mesmo já mostrei a guitarra já mostrei o gancho já mostrei então vamos aqui a space hog né space hog bom aqui você vocês devem ter reparado que você encaixa o cachorro o cachorro que é o daug ele vem com um buraco de pino aqui ele realmente está muito bem esculpido excelente ideia essa de colocar o o capacete com viseira nele ficou muito da hora né ele encaixa aqui ele tem um jeito certo de encaixar que veja bem ele 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 fica numa pose que ele realmente está apoiando né ele tem uma pose certa que ele se apoia aqui em cima da turbina a space hog ela vem com um encaixe o que é muito maneiro vem escrito lobo né e você pode ver aqui que tem umas inscrições e uns desenhos de motor de moto né ela xingamentos frag your é algumas coisas aí que se arranha com xingamentos no idioma talvez seja o idioma dos palavrões do lobo e aqui tem essa parte aqui que encaixa na parte de baixo da moto é é a moto em si é de um material até leve né olha só ela é duas turbinas na traseira não não dá espaço muito para você colocar um efec de foguete aqui na lateral tem aqueles canos de descarga clássico né parece bem motoqueiro é na frente lembra bem turbina o assento é muito bom né aí vocês podem começar a ver já faltam os detalhes de pintura que a gente pode fazer depois né que é dos rebites aqui na frente também é acho que falta é alguns botões alguma coisa de um painel né computadorizado já que é uma é é é uma motocicleta espacial né é não há detalhes de pintura no guidom acho que aí são as partes que jamais pecam mas tem uma coisa interessante que o essa parte azul toda ela vem com um 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 desgaste inclusive tem um detalhe muito interessante que que eu não vi nenhum gringo falar nos reviews que esse é amassado no tanque como se fosse danos de batalha e também tem um desgaste olha só amassado no tanque nenhum arranhão e aqui olha só os desgastes do metal nas partes azuis é é a caveira da frente só o olho vermelho que é pintado né tem uma estrela essa estrela com certeza ela seria pintada de vermelho é a hora que eu fazer uns retoques aqui vai ser uma das coisas que eu vou fazer é pode olhar que essa parte do guidom plasticão mesmo deveria ter sido pintado a parte é do tanque da moto e tudo assim é bem é estilo moto assim e ela é bem comprida né para você ter um um ar de velocidade e essa moto ela é uma junção da moto do 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 da daquela da 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 Iron Studios é lembra um pouco o estilo da moto desenhada pelo Ivan Reis principalmente a caveira da frente e a a turbina e o geral assim parecem é ser uma mistura de uma estátua da XM Studio não é do estúdio Prime One é eu achei muito interessante a a moto ela realmente ela não tem um padrão certo porque cada desenhista desenha ela sempre com as características diferentes mas sempre com o esquema de ser um foguete ter o guidom e de que o lobo ele respira no espaço essa moto ela tem até uma ficha né ela é uma Space Hog né que é o nome de uma moto especial mas ela seria uma espaço frag meia 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 personalizada que é o mesmo que tipo veículos craft que é motorbike motospace motorbike é essa moto também ela seria uma de categoria interestelar ela é capaz de na ficha dela né que eu achei no DC FanDome ela cruza uma galáxia inteira em é vários milhões de cais por minuto cais é uma medida que existe no universo DC para velocidade é velocidade espacial e também ela é projetada para indivíduos que não tem problema de respirar no espaço óbvio né que ela não tem tanque e é o caso do lobo que o lobo ele respira no espaço é uma coisa engraçada que fala que ela seria equipada com um maravilhoso sistema de áudio de som anos 70 e 80 e que a moto é realmente seria uma experiência formidável e que seus circuitos seriam de é de um equipamento ilegal com partes de tecido vivo e claro né típico do lobo usar esse tipo de coisa e que ela atende ao chamado do lobo é em qualquer lugar que ela esteja do universo se o lobo chamar ela a atende vai até seu dono lembrando é lembrando que esse estilo de veículo né facilita muito o trabalho do lobo que é o de caçador de recompensas né então ele transita ele fareja seres né através do espaço e a moto facilita a captura desses seres lembrando também que ela suporta atravessar buracos negros é passar perto de estrelas mortas com gravidade muito densa coisas que já foram mostradas nos quadrinhos que o lobo já viveu com ela certo então né o o motor de moto aqui as engrenais são muito legais né igual falei que vocês faltou um painel de controle aqui é tudo isso aqui ficou muito bem bolado acho que eu não mostrei muito essa parte da frente né um space hog gente só foi lançada antes pela DC direct mesmo assim ela parecia um velocipe de tão pequena certo vou colocar o lobo aqui e fazer umas comparações aqui com outros outros lobos aqui coloquei ele em pé acessórios o dog é esse aqui é o da mattel esse aqui é o da macfarlane né esse aqui tá mais plum bulldog esse aqui tá mais caricato então eu acho que muita gente vai preferir esse aqui que tá caricato ele do lado de outros lobos vai ficar muito bom o lobo da store mesmo é inclusive para quem tem o lobo da store e deve tá que é doido para saber se o lobo ele encaixa na moto ele encaixa assim né assim como o lobo da mattel o lobo da mattel também vai encaixar bem talvez a moto vai fique grande demais para o lobo barf da da mattel que ele é de uma estatura menor esse lobo aqui ele já é feito no molde um corpo de rimem certo olha só que legal né vou até matar a curiosidade de muitos aqui deve tá querendo saber se o lobo da store vai caber na moto então já vou mostrar para vocês que ele cabe perfeitamente olha só encaixou perfeitamente com louvor olha só fica até muito bem né aquele cara que quiser comprar só a moto esse logo porque não quer o da 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 McFarlane com certeza vai se dar bem e vamos lá né colocar o logo da própria McFarlane aqui em cima é é eu vejo que o pessoal fica muito sem jeito para colocar o logo eu recomendo ajeitar ele um pouco antes né os os gringos mesmo nossa dá até vergonha colocando ele meio em pé aí aí como eu falei com vocês né a mão é bem flexível e encaixa muito bem olha só olha só fica fácil dobra bastante a perna tem a pedaleira para você encostar o pé caiu a rede aqui ah um detalhe que a base ela vem com se você não quiser deixar a guitarra nas mãos do lobo quiser deixar ele simplesmente 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 é simplesmente é no modo de voo você encaixa esses dois buracos aqui ó nesses dois pinos que tem aqui na base tá vendo aí a guitarra vira parte do da base expositor do lobo certo então vejam só né a caixa estragada do lobo ela acabou tendo um utilidade né o meu cachorro Bruce ele achou um utilidade para ela de deitar em cima dela e querer roer a beiradinha dela né vou deixar ele tá muito feliz ali não vou estragar o barato dele então voltando aqui aí fica a base aqui é encaixa aqui e taram temos um lobo com base personalizada montado montado na moto né e com o cachorrinho dele né ele acabou caindo aqui deixa eu colocar aqui isso não precisa apertar muito não gente a gente encaixa ali e olha pra você ver que visual legal é é olha não acho que é tá uma figura muito barata né eu acho que no aliexpress é o vendedor da loja oficial que fala ele tá fazendo esquema de vender de duas vezes né ele vem ele manda a moto no pacote e o lobo com os acessórios em outro e com isso dá uma burlada no no sistema de de impostos acaba que fica muito mais barato fica na média de 480 reais para vocês você trazer do aliexpress por ele se vocês quiserem tem até o link aqui embaixo aqui da loja dele né foi assim que eu e que muitos que já estão com o lobo aqui no Brasil receberam final de dezembro de 2023 agora no início de janeiro já receberam o lobo vindo dele porque quando você compra ele com tudo na caixa com preço cheio com o imposto ele vai para uma média de 700 800 até 900 reais já com o imposto embutido pela calculado pela plataforma mas se você pegar separado ele já cai de preço por causa que não vai cobrar o preço cheio do imposto então se você tiver interesse tem o link aqui embaixo na descrição para você ir direto no vendedor da McFarlane oficial do aliexpress e comprar lá certo é acho que a melhor opção para nós brasileiros porque eu estou vendo aí que no mercado livre já tem gente pedindo até 1.200 reais 1.100 1.950 e até nossos vendedores de maior confiança andam pedindo uma média de 800 a 900 reais e aí na figura só para finalizar eu vou todo mundo aqui que me conhece conhece o canal sabe que eu sou fã de lobo há muito tempo que tem uma coleção de lobo já grande e eu aprendi a desenvolver umas motos custom do lobo né e eu vou colocar elas aqui pra gente ver como é que ela fica do lado da moto do McFarlane certo é eu acho que muita gente até espera isso já né no meu review e espero que vocês vejam as diferenças eu aguardava muito mas muito mesmo é uma moto né queria ser eu sempre quis ter uma né não porque eu fazia mas é porque o batman sempre tem um batmóvel o motoqueiro fantasma sempre tem uma moto porque que o lobo não pode ter a space rog dele certo então isso é uma coisa que eu já queria há muito muito tempo como um fã né apaixonado pelo personagem e e que acho que o personagem realmente merece né ah eu ainda estou aqui querendo não esquecer de nenhum detalhe para mostrar para vocês né querendo mostrar bastante para que vocês não fiquem na dúvida né vejam a parte de trás enquanto isso enquanto isso o bruxo está aqui com a caixa né vai lá bruxo é vou colocar uns aqui ao do lado da outra para vocês verem certo só dá um corte aqui um minutinho então aqui está reunido está reunido né todas as minhas space rogs aqui as customs junto com a McFarlane é está aqui a primeira que eu fiz esta foi a primeira né tem um novo do Storm assim essa aqui é a segunda que eu fiz ela praticamente do zero né tem um lanterra peça de patins e de naves de comandos em ação essa aqui é a segunda que eu usei um veículo de predador da neca para fazer e acabou aqui parece que eu fui feita para ser uma uma space rog e essa aqui feita com speed bike né da da Hasbro aqui muita gente até teve essa ideia do speed bike né eu incrementei com as tucubinas ali e finalmente a da McFarlane né essa aqui é a McFarlane aqui tem uma turbina bem grande comparada às outras né só uma vista de cima delas aqui e e essa é minha coleção agora de lodo space rog é uma coleção eu diria que única né já que eu não acho mais ninguém que animou a fazer space rog igual eu e é fã do lodo a ponto de gostar tanto de fazer space rogs né mas fico muito feliz que agora eu tenho um um que foi bem elaborado apesar de que eu já tenho umas ideias de pegar o guidom né e colocar ele meio pra cima pra ficar mais ou menos assim já tem essa ideia de levantar o guidom aqui e talvez fazer um encosto né aqui atrás e também com possivelmente mais uma turbina pra completar três nem que seja uma menor né bom galera então é isso fecha aqui com mostrando os space rog custom com a macra o review espero que tenham gostado qualquer dúvida coloca aí embaixo aí pergunta aí né então esse quadrão de space rog aqui e se quiserem comentar é tiveram uma ideia e quiserem só simplesmente trocar ideia também estamos aí né e siga lá nosso facebook do lobo que é o Lobo Brasília né que é da gente mesmo aqui a gente tenta alimentar lá com coisas do maioral bom é isso aí espero que tenha sido informativo espero que vocês tem esclarecido dúvidas espero que tenha esclarecido tudo que queria sobre space rog e grande abraço a todos sigam nosso canal compartilhe nosso vídeo e espero que alguém esteja aí um dia olhando nosso vídeo desse canal pequenininho que são meus amigos e uma pessoa ou outra que vem aqui grande abraço e até lá e reio ao maioral 本当 1 ou 0 0 0 0 0 0 0 0 Música 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 Música